Em casos de homicídio, a busca pela identidade do assassino é um dos momentos de enorme complexidade e desafio, onde a pressão e o desejo por justiça são intensos. Tanto por conta dos familiares, quanto pela equipe de investigadores responsáveis pelo caso, que lidam com uma enorme coleta de provas e evidências. Cada detalhe é importante, e mesmo pequenas pistas podem revelar informações cruciais para que o quebra-cabeças seja montado e traga a resolução do caso. Desse modo, no episódio de hoje vamos conhecer todos os detalhes de um caso recente que trouxe à tona diversos momentos de angústia, frustração e dúvida quanto às habilidades investigativas da polícia. Agora, voltaremos para o dia em que esse acontecimento terrível comoveria não apenas uma nação, como também um mundo inteiro. Na véspera do Dia dos Namorados de 2017, a cidade de Delphi, em Indiana, enfrentava um dia de inverno intenso. Porém, também era um dia de folga para os alunos e professores da cidade. Sendo assim, naquele dia, 12 de fevereiro, as melhores amigas Abigail Williams, de 13 anos, e Liberty German, de 14, decidiram passar a noite juntas. As duas adolescentes vinham desenvolvendo uma amizade há anos, se tornando praticamente inseparáveis. Por conta disso, até mesmo suas famílias criaram uma amizade duradoura. Agora, naquela noite, Abigail e Liberty combinaram de que no dia seguinte fariam uma caminhada numa área bastante conhecida na região. Assim, no dia 13 de fevereiro, a manhã se apresentou bem quente para um dia de inverno, então elas se sentiram ainda mais motivadas a estarem ao ar livre aproveitando aquele clima. Desse modo, por volta da 1h45 da tarde, Abigail e Liberty foram deixadas pela irmã mais velha de Liberty, Kelsey, na entrada de uma trilha de Delphi, conhecida como Freedom Bridge. Aquela trilha fica localizada a alguns quilômetros do centro da cidade, na autoestrada Ruzia Hardland, e costumava ser bastante visitada. Principalmente porque é uma parte histórica da cidade de Delphi, onde é possível encontrar uma ferrovia abandonada. Essa que, por sinal, leva até uma velha ponte ferroviária, com uma vista incrível. Historicamente falando, a ponte é datada de 1890 e tem os seus 60 pés de altura. Sendo assim, é considerada a segunda ponte mais alta de Indiana. Além disso, ela é composta por diversas vigas antigas, e notavelmente sua estrutura de madeira chama bastante atenção. No entanto, por ser um local antigo e sem supervisão, é aconselhável que o caminho seja seguido com bastante atenção. E tendo esse cenário em vista, cerca de meia hora depois de explorarem a trilha, Abigail e Liberty começaram a postar fotos do local no Snapchat. Uma foto em questão estava preto e branco e era da própria ponte, enquanto outra mostrava Abigail atravessando. Foi então que, por volta das três da tarde, o pai de Liberty, Derek German, ligou para sua filha com o objetivo de avisá-la que estava quase chegando para buscá-las. No entanto, ela estranhamente não atendeu, mas mesmo assim, ele partiu em direção ao local. Alguns minutos depois, Derek finalmente chegou na região da trilha, mas para o seu espanto, as meninas não esperavam no local combinado. Derek continuou com as suas tentativas de ligar para o telefone de Liberty, mas não teve sucesso. Ele então decidiu sair do carro e caminhar pela região por conta própria, na busca pelas meninas. Enquanto seguia a trilha, Derek passou por um senhor mais velho de aproximadamente 70 anos de idade, e questionou se ele havia visto as meninas, mas ele disse que não. Aquele senhor em questão usava uma camiseta flanela e não parecia nada suspeito. Em pouco tempo, Derek percebeu que não iria encontrá-las sozinho, e ligou para os outros familiares. A busca se seguiu até às cinco e meia da tarde, quando finalmente as duas famílias decidiram ir até o departamento do xerife do condado de Carroll, onde relataram o desaparecimento delas. Por estarmos falando do ano de 2017, muito pelo contrário do que acontecia em casos antigos, o departamento de polícia imediatamente enviou alguns policiais para rondarem a região. E enquanto faziam aquilo, o departamento do corpo de bombeiros também foi acionado junto a eles. No momento em que as buscas a pé eram feitas, a equipe com recursos tecnológicos tentou rastrear pings nos celulares das meninas, no objetivo de terem uma noção de suas localizações. Entretanto, os celulares se apresentavam desligados, fator que preocupou as autoridades. As buscas a pé se seguiram desde a ponte onde as fotos foram postadas até uma vasta região à frente dela. A operação só seria interrompida depois que a escuridão da noite se tornou densa e a temperatura passou a cair drasticamente. Contudo, isso ocorreu poucos minutos antes da meia-noite, e naquela altura, nenhuma pista sobre o paradeiro das meninas havia sido encontrada. No início da madrugada, o xerife do condado de Carroll, Toby Lissambi, tentou apaziguar a situação. Porém, ele não emitiu um alerta Amber, pois não acreditava que as meninas estavam em uma situação de perigo. Aquilo soou estranho, pois afinal, muitos recursos já tinham sido gastos. De acordo com o xerife Toby, haviam fortes indícios de que possivelmente as meninas acabaram parando na residência de algum conhecido sem avisar os seus familiares. Nesse ponto, vemos que infelizmente, essa velha narrativa errônea estava novamente assolando uma investigação datada de 2017. Não estamos falando de uma busca por crianças da década de 70, 80 ou 90. Era 2017, um ano em que os departamentos de polícia já haviam lidado com diversos casos de desaparecimento de crianças, mas mesmo assim a situação se repetia. Mas claro, embora haja indignação, há aquele ponto relevante de pensarmos que muitos casos de desaparecimentos costumam apresentar esse cenário creditado por Toby. No entanto, será que não haviam indícios de algo maior acontecendo? Bem, não há como saber. Assim, no dia seguinte, as buscas retornaram por volta das 10 horas da manhã. O objetivo era cobrir um terreno ainda maior e utilizar novos recursos, como a famosa unidade K9 de cães parejadores. Além disso, as equipes de mergulho também foram mobilizadas para procurarem dentro do rio que cortava a região. No entanto, não demorou muitas horas para que o desfecho daquelas buscas se tornasse algo mórbido. Era por volta do meio-dia e 45, quando um grupo do corpo de bombeiros descobriu diversas pegadas ao norte de Deer Creek, a cerca de um quilômetro ao leste da ponte. E quando o grupo seguiu as pegadas, eles acabaram se deparando com os corpos das meninas. Naquele momento, o rádio dos bombeiros ressoou, e o chefe dos bombeiros rapidamente chegou no local. Ele, então, passou a informação para frente, afirmando que a descoberta não era nada boa, e que realmente se tratava dos corpos de Abigail e Libri. Nas horas seguintes, muito pelo contrário do que estamos acostumados, as notícias não se espalharam com rapidez. Na verdade, as autoridades não compartilharam nenhuma informação sobre o achado. No máximo, disseram que os corpos foram encontrados dentro de um terreno privado pertencente ao morador local Ronald Logan, mas logo afirmaram que possivelmente ele não tinha ligação com o caso, já que o seu terreno era imenso e apenas cobria aos arredores do Deer Creek. Assim, no decorrer da tarde, uma coletiva de imprensa foi finalmente feita pelo Departamento de Polícia de Delphi ao lado dos investigadores do Condado de Carroll e da Polícia do Estado. Como você está vendo, a coletiva foi fria, e ao mesmo tempo, eles pareciam relutantes em compartilhar as informações do caso com a imprensa. Esse teor misterioso só mudaria no dia seguinte, quando as autópsias confirmaram que os corpos pertenciam a Libri German e Abigail Williams. Na época, o legista da cidade de Terre Haute, em Indiana, ficou responsável pelo caso e o relatório permaneceu selado. O sargento Jim Riley foi quem conversou com a imprensa e, sem responder questões sobre a causa da morte, apenas disse que eles pegariam a pessoa responsável pelo crime. Esse silêncio perturbador se seguiu até que as autoridades divulgaram a primeira pista, que se tratava de uma fotografia tirada por uma das meninas. Na foto, um homem é visto andando na mesma trilha em que elas estavam e indo na direção delas. E junto a isso, foi compartilhado um breve take de áudio, em que é possível ouvi-lo dizer descendo a colina, como se estivesse a esguiando para algum lugar. O indivíduo, como estamos vendo, usava jeans azul, uma jaqueta azul marinha, um moletom por baixo dessa jaqueta e um tipo de chapéu pequeno. A sua postura de cabeça baixa e suas mãos no bolso o deixam numa posição realmente incômoda. No entanto, mesmo assim, os investigadores não relataram que ele era um suspeito do crime, mas sim uma pessoa de interesse e que desejavam conversar com o sujeito. Mas, nos dias seguintes, ficou evidente que o homem não apareceria para falar com os investigadores, fator que fez com que, instintivamente, ele fosse considerado como o principal suspeito do crime. Diante da imprensa, a única coisa que as autoridades poderiam confirmar era de que a foto foi feita pelo celular de Libri German, que foi tratada como uma garota corajosa. De acordo com a imprensa, ela não confiava naquele sujeito e, antes de sua morte, estava disposta a registrá-lo. Obviamente, Libri não tinha como saber o que aquele homem desejava fazer, mas mesmo assim reagiu à situação. De acordo com a polícia do estado de Indiana, ela era a verdadeira heroína do caso, e esse fator se seguiria até o desfecho final dessa história. Nos dias seguintes, os investigadores analisaram o trecho de áudio capturado e deduziram que o criminoso, ao dizer descendo a colina, mesmo estando a uma boa distância das jovens, indicava que ele desejava caçá-las. Ao que parece, ao sudeste da ponte, realmente havia uma colina para a qual as meninas instintivamente fugiram e lá foram encurraladas pelo assassino. Dado o movimento do vídeo, os investigadores acreditavam que Libri tenha feito o registro com o celular no bolso. Embora tenhamos em mãos apenas alguns pixels do segmento macabro, atualmente é de noção pública que, possivelmente, os investigadores tenham um registro ainda maior do que aconteceu nos frames seguintes. Assim, durante as buscas pelo homem da foto, a polícia compartilhou que se tratava de um homem branco, acima do peso e de cabelos castanhos. Eles não conseguiram determinar a idade, mas acreditavam que teria por volta dos seus 40 anos e apresentavam uma aparência mais nova do que realmente parecia. Os investigadores apelidaram o sujeito como o cara da ponte e declararam que as evidências coletadas até aquele momento faziam dele o suspeito mais provável no assassino das duas garotas. Nos meses seguintes, essa imagem seria compartilhada aos montes pela imprensa. A polícia instruiu os moradores a prestarem atenção em pessoas suspeitas, pois acreditavam que o assassino não esperava que tivesse sido fotografado. Por esse motivo, ele possivelmente estaria apresentando preocupação, nervosismo e mudanças notáveis em seu comportamento. Foi assim até junho de 2017, quando diversas pessoas ligaram para a linha de denúncia da polícia e compartilharam mais informações sobre a aparência do suspeito, fazendo com que o primeiro esboço fosse criado. No entanto, aquele era apenas o início das investigações, que levariam a descobertas sombrias e perturbadoras. Na época do crime, a cidade de Delphi era mais uma das pequenas cidades de Indiana. Na verdade, até o momento, isso ainda não mudou e ela conta com os seus quase 3 mil habitantes que vivem na região. Mas, embora a cidade tenha um aspecto de cidade pequena, ela é localizada entre o caminho de Indianápolis e Chicago, ou seja, é como se Delphi fosse parte de uma rede ainda maior de cidades. Tanto que ela pertence a uma região conhecida como Área Estatística Metropolitana de Lafayette. Contudo, mesmo com todas essas características, Delphi ainda assim é uma daquelas pequenas cidades localizadas à margem de um rio, conhecido como o Rio Wabak. E por mais que seja parte de uma grande rede envolvendo economia e outros aspectos sociais, Delphi pode ser descrita como uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Contudo, isso acabou mudando em 2017 quando ela acabou se tornando o palco brutal dos assassinatos do caso de hoje. E agora vamos falar um pouco mais sobre o que sabemos das vítimas. Antes da sua morte, Libri German era muito próxima dos seus avós e principalmente das suas 5 irmãs. Isso mesmo, a família German, formada por Derek e Carrie Timons, era realmente muito grande. E embora houvesse muitos filhos, Libri costumava receber toda a atenção. Ela cresceu como uma criança que gostava de pintar, cozinhar e fazer trabalhos em que poderia usar as suas próprias mãos. Além disso, Libri amava estudar, mas era completamente apaixonada por permanecer em lugares ao ar livre. Em 2017, aos 13 anos, ela estava estudando na escola secundária da comunidade de Delphi, onde fazia parte do time de vôlei ao lado de sua melhor amiga, Abigail Williams. Embora fossem melhores amigas, elas se conheciam há pouco menos de 3 anos, mas rapidamente se tornaram inseparáveis. Libri estava trilhando um caminho longo e tinha recentemente entrado para aulas de ciências em Lafayette. Abigail, por sua vez, não tinha irmãos e era a única filha de Anna Williams. Ela nunca conheceu seu pai, mas era muito próxima aos seus avós, Eric e Diane Erskine. Diferente de Libri, Abigail gostava de ler, tirar fotos e tocar saxofone. Contudo, era uma criança quieta e que costumava se abrir apenas para pessoas mais próximas a ela, que acabavam a conhecendo de verdade. Tanto Abigail quanto Libri estavam trilhando caminhos promissores, e novamente o perfil de vítima é familiar a todos nós. Crianças que se tornam vítimas de criminosos desviantes, notavelmente sempre são ingênuas e costumam não conhecer tão bem a maldade do mundo. E os investigadores sabiam exatamente disso, eles entendiam quem eram essas garotas. Por esse motivo, uma enorme operação criada pela polícia do estado de Indiana e pelo condado de Carroll levou os investigadores para novos patamares. A busca pelos suspeitos se estendeu dentro da própria família das meninas e também para os amigos dos pais delas. O histórico de cada um deles foi investigado na procura por algum podre passado, mas não tiveram muito sucesso com aquilo. Eles então optaram em aumentar a lista de criminosos sexuais registrados e investigados na região. Devido a isso, pessoas passaram a acreditar que talvez houvesse tido algum tipo de violência sexual no caso, mas obviamente não há como afirmar tal coisa, pois nenhuma informação foi compartilhada pela polícia. A procura por novas imagens também foi feita, e diversos estabelecimentos perto do perímetro do crime tiveram suas câmeras investigadas. Porém, nenhuma pessoa de interesse foi encontrada. Além disso, os investigadores optaram em fazer uma busca por registros de celulares próximos da cena do crime, bem como também os perfis dessas pessoas no Twitter, Facebook, etc. Naquela altura, o sargento da polícia disse que todos em volta da região do crime eram suspeitos. Devido à imensidão dos recursos gastos nas investigações, o caso logo chamou a atenção de todo o mundo. E notavelmente, foi questão de pouco tempo para que o FBI indicasse a sua participação nas buscas, quando fez com que 6 mil outdoors em 46 estados diferentes divulgassem as informações das vítimas e do suspeito. Em resultado, houve um acúmulo enorme de denúncias e pistas em potencial. É estimado que até meados de junho de 2017, a polícia tenha recebido cerca de 18 mil denúncias da população. O FBI acabou sendo convocado para lidar com aquilo ao lado da segurança interna, onde uma nova operação foi criada para lidar apenas com as informações coletadas. De início, essa coletânea de pistas começou a soar de maneira positiva. Afinal, era um fluxo de informações nunca antes visto em investigações tão recentes. Mas, ao mesmo tempo, aquilo começou a criar rumores, teorias estranhas e pistas inúteis. Para piorar, a polícia teve que lidar com pessoas telefonando para confessar os assassinatos, que obviamente não sabiam nada sobre o crime, já que as informações foram censuradas pela polícia. Por muito tempo, o morador e proprietário do terreno em que os corpos foram encontrados, Ronald Logan, foi um suspeito em potencial para o público. No entanto, uma busca havia sido feita em sua residência, onde fotografias foram feitas e evidências coletadas, mas nada apontou para o seu envolvimento. Em contrapartida, o seu passado era interessante, já que havia tido diversos problemas com a lei envolvendo o seu alcoolismo. Na época, Ronald tinha os seus cinquenta e poucos anos, e estava longe de ser uma pessoa amada pelos moradores. No momento em que foi investigado, ele estava com a sua carteira de motorista suspensa, e confessou que no dia do crime havia levado uma carga de lixo até próximo do local em que Abigail e Liberty foram assassinadas. Assim, para muitos investigadores, aquilo era uma coincidência interessante. Porém, eles tiveram que aceitar que nada em sua residência ou em seu perfil apontava para algo incriminatório, dado que o problema principal de Ronald era apenas o álcool. Mais tarde, ele seria entrevistado por jornalistas e relataria que o local em que os corpos foram encontrados era denso. A região era comumente usada por caçadores e pescadores, mas até mesmo eles que tinham experiência se incomodavam em caminhar naquele local. De acordo com o Ronald, para o assassino chegar com elas até lá, eles precisaram passar por muita coisa. Essa informação logo causou ainda mais mistério no caso. Porém, isso logo foi substituído quando novas pistas começaram a surgir. Uma testemunha ocular havia dito que, alguns dias antes do crime, ela estava andando pela região quando encontrou um jovem com um veículo quebrado na beira da estrada. Ela ofereceu ajuda ao jovem, mas ele evitou contato visual e apenas disse que o seu pai estava prestes a chegar para buscá-lo. A testemunha achou o encontro bizarro, e para ela, aquele jovem era o assassino. Mas a polícia não seguiu muito essa ideia, principalmente devido às evidências que já tinham em mãos. Após as investigações se provarem oientas, os moradores de Delphi apresentaram mais comoção quanto aos familiares das vítimas. Eles então começaram a dar início à arrecadação de fundos para que as famílias das meninas pudessem lidar com as despesas causadas pela tragédia. Junto a eles estavam algumas empresas que doaram dinheiro e organizaram eventos beneficentes de motocicletas, que acabaram trazendo 3 mil pessoas de outras cidades para Delphi. Essa união fez com que o valor de recompensa por detalhes que levassem ao paradeiro do assassino chegasse a 200 mil dólares. O rito funerário ocorreu ainda na primeira semana do achado, sendo um serviço feito publicamente na escola em que elas estudavam, mas foi fechado apenas para os familiares e amigos. Após isso, o ano de 2017 seguiu torturante para as famílias de Abigail e Libery, que precisaram lidar com os urrustos das meninas estampadas em cada canto da cidade de Delphi. Um dos momentos mais comoventes foi quando a avó de Abigail, Diane Erskine, veio a público ao relatar que a tragédia foi como fazer uma cirurgia no coração sem usar nenhum anestésico, e que aquilo fez com que ela tivesse que aprender a viver sem metade do seu coração pelo resto de sua vida. Curiosamente, os restantes dos familiares permaneceram em silêncio diante as investigações, optando em deixar os investigadores trabalharem sem o apelo público ou pressão. E eles só voltaram a falar em dezembro de 2017, quando vários familiares foram até um programa de TV e apresentaram seus medos, pedindo para que caso alguém soubesse de algo, falasse. A mãe de Abigail, Anna Williams, disse que o seu maior medo é que os anos se passassem e eles nunca tivessem respostas. Em resposta, o FBI e os departamentos de polícia estaduais e locais pediram ajuda para outros estados como Tennessee e Georgia, fazendo com que as buscas pelo suspeito fossem para uma região ainda maior. Naquela altura, a unidade comportamental do FBI também já havia espalhado um perfil do suposto assassino. Segundo os agentes, após o dia 13 de fevereiro de 2017, a vida do criminoso mudou completamente e pessoas próximas a ele notariam aquilo. Eles apontaram que o seu sono pode ter piorado e, eventualmente, ele pode ter procurado por drogas ou álcool em excesso. Aquilo descrevia um sujeito que antes era calmo, mas que poderia ter se tornado irritado e inquieto. Além do mais, ele sentiria necessidade de falar sobre o caso, fazendo com que, de uma forma ou de outra, a tragédia se tornasse tema de debate. Os seus amigos ou familiares provavelmente notariam isso, e ele tentaria criar um tipo de álibi para aquele dia, contando histórias falsas e esmaecendo o seu papel na história. O porta-voz do FBI, Greg Massa, apresentou em uma coletiva de imprensa todos esses fatores e pediu para que as pessoas ficassem atentas. De acordo com o que sabiam sobre aquele tipo de criminoso, ele não conseguiria esconder os sinais por muito tempo. Enquanto isso, as investigações, com o apoio de diversos departamentos estaduais, fizeram com que, eventualmente, casos semelhantes fossem comparados. O maior deles foi sobre outro duplo assassinato ocorrido em julho de 2012, na região de Evansdale, em Iowa. Se trata do assassinato das primas Viri Cook-Morrissey, de 10 anos, e Elizabeth Collins, de 8, que desapareceram após saírem para andar de bicicleta. Eventualmente, as suas bicicletas foram encontradas em uma trilha de um parque próximo, mas o paradeiro dos seus corpos permaneceria em mistério até que fossem encontrados a alguns quilômetros do local. Os suspeitos, nesse caso, foram revisitados pelos investigadores de Delphi, mas nada foi encontrado. No entanto, os investigadores perceberam que, em ambos os casos, as crianças foram sequestradas ao mesmo tempo, na região centro-oeste, e depois descartadas em locais densos. Isso fez com que teorias fossem possíveis. Além disso, ambos os crimes ocorreram no dia 13 de seus respectivos meses e, no início da tarde, horário incomum para sequestros. O FBI e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas explicam que casos de crianças geralmente estão conectados a familiares. No entanto, em ambos os casos, nada disso era visto, apontando para um sujeito totalmente estranho e com motivações únicas. O FBI também compartilhou que, entre os anos de 1974 a 2012, houve apenas 15 casos de sequestros cometidos com esse padrão. Dessa forma, geograficamente falando, poderia ser bem possível que ambos os crimes estivessem conectados entre si. Entretanto, conforme as investigações se estenderam a essa possibilidade, os investigadores principais em ambos os casos compartilharam informações e concluíram que não havia uma conexão provável. Curiosamente, como em nenhum dos dois casos os detalhes da morte foram compartilhados, é bem provável que o que tenha separado eles foi o método usado pelo assassino. Ou seja, as circunstâncias das mortes das meninas podem ter sido diferentes. Esse fato pode ter feito com que as autoridades declarassem que não estavam procurando por um assassino em série, mas sim pelo responsável por um crime isolado e único. Ao longo das investigações, diversas prisões não relacionadas ocorreram e que acabaram caindo na teia do caso do assassinato das meninas. Um deles foi de Daniel Nations, de 31 anos, que foi preso após ser visto em uma trilha de caminhada com uma machadinha nas mãos e ameaçando as pessoas que passavam pelo local. Quando ele foi preso, logo os investigadores viram que Daniel possuía registro como criminoso sexual de Indiana e que dirigia com placas falsas. Curiosamente, ele também havia chegado em Delphi apenas em maio de 2017, alguns meses depois dos assassinatos. Porém, isso não significa que ele não poderia ter visitado a cidade antes, e os investigadores sabiam disso. Assim, a história de Daniel foi investigada e descobriram que em meados de 2016 ele foi registrado como agressor sexual, depois de ser flagrado se masturbando enquanto espiava mulheres. Anterior a isso, em 2017, ele se envolveu em outros crimes envolvendo drogas e violência doméstica. A princípio, Daniel parecia apenas mais um criminoso miserável. No entanto, quando a sua esposa Kathleen Nations foi entrevistada, ela disse aos repórteres que em janeiro de 2017, Daniel começou a apresentar surtos de raiva que vieram depois da morte do seu irmão. Kathleen foi questionada se acreditava que o seu marido teria capacidade de matar alguém. Ela não soube responder, mas disse que Daniel a assustava. Quando o primeiro esboço da polícia foi compartilhado, ela disse que encontrou semelhanças com o seu marido, mas evitou pensar que ele poderia ser o responsável. Principalmente porque na época Daniel não tinha carro e demoraria uma hora para chegar até Delphi. E o que fez ela não denunciar foi que Daniel não se parecia nem um pouco com a imagem divulgada pela polícia. Sendo assim, ela escolheu permanecer em silêncio. Eventualmente, Daniel Nation acabou sendo condenado a três anos com chance de liberdade condicional e posteriormente foi enviado para Indiana. Já os investigadores do caso de Delphi acabaram declarando que ele estava fora da lista de suspeitos. Mas, ao mesmo tempo, um caso arquivado de 30 anos antes dos assassinatos de Abigail e Liberi veio a virar notícia depois que o assassino foi identificado. O caso em questão havia ocorrido ao sudeste de Delphi, na região de Fort Wayne, onde, em 1988, uma menina de oito anos chamada April Tinsley havia sido sequestrada. O seu corpo foi encontrado dois dias depois com sinais de estrangulamento e violência sexual. Na época, o assassino deixou diversas pistas com o intuito de causar dor nos familiares e, principalmente, para provocar a polícia. Em 2018, graças aos primeiros avanços da tecnologia de DNA, os investigadores da Divisão de Casos Arquivados conseguiram reabrir o caso ao reduzirem a antiga lista de suspeitos que possuíam. Isso acabou levando eles diretamente para John Miller, com então 59 anos. Quando foi preso, os vizinhos e conhecidos descreveram ele como um senhor recluso e extremamente rude. John permaneceu no local desde o assassinato e jamais demonstrou suspeitas do seu envolvimento no caso. Ao ser preso, ele rapidamente se declarou culpado e foi sentenciado a 80 anos de prisão e permanecerá até o dia de sua morte atrás das grades. O caso chamou a atenção, dado o perfil do criminoso. Isso fez com que os investigadores em Delphi dessem uma olhada no caso. Quando John matou April em 1988, ele deixou um aviso em que dizia que voltaria a matar. Notavelmente, Delphi fica a quase duas horas de Fort Wayne. A polícia de Indiana, no entanto, preferiu dizer que eles tinham cerca de mil nomes para investigar e que John não era um suspeito em potencial. A abordagem vaga fez com que, na época, os famosos detetives de poltrona na internet investigassem por conta própria, mas ficou evidente que não haviam motivos para John ir tão longe para cometer um duplo assassinato depois de tantos anos. Mas, de qualquer maneira, o encerramento do caso não relacionado trouxe novas esperanças para o mistério envolvendo o duplo assassinato de Abigail e Libery. Foi assim até que, no fim de 2018, um caso em particular voltou a chamar a atenção dos investigadores. Em St. Louis, no Missouri, um homem havia entrado em uma loja católica, onde violentou duas mulheres e matou a tiros uma terceira, que se negou a cumprir suas exigências sexuais. Quando as duas mulheres detalharam o sujeito para as autoridades, foi surpreendente o quanto as descrições batiam com o suspeito principal no caso de Delphi. E, em pouco tempo, a polícia anunciou a sua prisão. Se tratava do veterano Thomas Bruce, de 53 anos. A sua apreensão causou alvoroço, pois, no passado, ele havia atuado como pastor. Além disso, os investigadores descobriram que, em janeiro de 2017, Thomas declarou falência e se apresentava em um momento complicado de sua vida ao lado de sua esposa. Nas semanas seguintes, ele foi acusado pelo assassinato e de outras acusações adicionais, incluindo a invasão de uma residência em que violentou uma idosa no condado de Jefferson. Thomas tinha o perfil de um predador em série sem limites, que facilmente estaria disposto a matar caso necessário. Posteriormente, ele se declarou culpado para evitar a pena de morte e recebeu a prisão perpétua em todas as acusações. Por um breve período, Thomas foi considerado um suspeito de interesse no caso de Delphi, mas não havia nada que o levasse até a cidade. Desse modo, somos levados para o dia 22 de abril de 2019, quando as autoridades de Delphi e os investigadores principais do caso informaram em uma coletiva de imprensa que novos rumos seriam tomados. De acordo com eles, em pouco tempo, esperavam que novas notícias fossem divulgadas. A coletiva de imprensa, como sempre, suou misteriosa, mas antes dela, os familiares das vítimas foram chamados e tiveram uma reunião particular com os investigadores. Aquilo foi notado pela imprensa, que permaneceu ansiosa até que o superintendente da Polícia do Estado de Indiana, Doug Carter, apareceu. Notavelmente, a coletiva de imprensa era pública, ou seja, entes queridos, repórteres, moradores e qualquer tipo de pessoa poderia comparecer. Nessa altura, você já deve ter entendido o que Doug tentou com aquilo. Era um convite claro para o assassino. Dessa forma, um dos primeiros pontos de interesse foi de que a polícia atualizou o esboço do suspeito. Contudo, os repórteres logo notaram que ele se parecia com milhares de outros americanos sulistas da região. O responsável pelo esboço foi Taylor Bryant, que teve acesso a uma misteriosa e importante testemunha ocular. Junto a isso, os investigadores compartilharam que acreditavam que o assassino morava em Delphi ou costumava vir para a região por conta de algum trabalho específico. Novamente, eles disseram que provavelmente o homem tenha seus 40 e poucos anos, mas com uma aparência jovial. Além disso, a polícia divulgou pela primeira vez um fragmento de vídeo que mostra o suspeito em movimento e que também captura o áudio do mesmo, dizendo, pessoal, descendo a colina. Aquilo causou ansiedade em todos os presentes, como também no mundo inteiro que acompanhava as investigações. As autoridades também compartilharam que buscavam informações sobre um veículo visto na estrada rural, próxima do local dos assassinatos. De acordo com as informações, na época o veículo estava estacionado próximo da entrada que ia em direção à trilha da ponte e também muito perto de um antigo prédio, que naquela altura já havia sido demolido. No entanto, não compartilharam informações sobre marca, modelo ou cor, apenas que desejavam falar com o dono do mesmo. Isso era curioso, porque era como se eles soubessem quem era o sujeito e estivessem apenas provocando ele a comparecer. E de fato, eles afirmaram que sabiam todas as informações do veículo, mas para evitar pistas falsas, desejavam encontrar o verdadeiro dono do carro. Na época, as pessoas rapidamente conectaram isso com aquela testemunha que disse ter visto um jovem com um veículo estagnado à beira da estrada. Após a coletiva de imprensa, o superintendente Doug Carter escreveu uma declaração dirigida diretamente para o assassino. Ele o provocou dizendo que o criminoso havia cometido um erro e que não havia lugar para que um covarde que se emociona ao matar garotinhas se escondesse. A partir daquele ponto, as investigações tomaram rumos densos, ao mesmo tempo que o departamento do estado de Indiana parecia ter recuperado o controle da situação. Na opinião pública, Abigail Williams e Libri German estavam prestes a receber justiça. Foi então revelado que, um ano antes, o escritório do FBI de investigação do estado da Geórgia, ao lado de outros escritórios da agência, foram solicitados para revisar os arquivos do caso. Ao que parece, a visão dos agentes mais experientes das diferentes filiais do FBI tinha trazido um novo olhar para as investigações. A polícia sempre se recusou a informar que haviam evidências de DNA na cena do crime, mas foi descoberto que a maioria dos suspeitos investigados fizeram exames de DNA a pedido dos investigadores. Sendo assim, foi teorizado que a polícia sempre teve um material importante em mãos, mas algo faltava, capaz de impossibilitá-los de chegar no culpado. E foi a partir daquela coletiva que ficou claro que algo tinha mudado. A imprensa tentou entrevistar os familiares de Abigail e Libri, mas eles optaram em não comentarem sobre o que haviam conversado naquela reunião com a polícia. Assim, de uma hora para outra, tudo havia mudado. As vítimas Libri German e Abigail Williams, que antes eram melhores amigas em vida, haviam se tornado irmãs na morte. E a imprensa acreditava que o responsável por criar esse laço estava sendo incitado pelas autoridades. Suas crenças, motivações e sua verdade obscura deveriam ser expostas frente à luz da justiça, de uma vez por todas. Embora a coletiva de imprensa realizada em 2019 fosse esperançosa, nos anos seguintes as autoridades de Indiana precisaram lutar para garantir que novas evidências surgissem. Isso fez com que ninguém realmente entendesse o caminhar do caso. Foi assim até que, em 2020, um homem chamado Keegan Klein foi preso sob acusação de posse de pornografia infantil. As investigações provaram que ele entrou em contato com Abigail e Libri através de um apelido, Anthony Schatz. Foi descoberto que o contato do pedófilo e das garotinhas vinha ocorrendo bem antes dos assassinatos, e através do perfil ele também havia incitado outras crianças de Delphi. Quando interrogado, Keegan admitiu ter se comunicado com Libri no dia do assassinato através do Instagram e Snapchat. Além de que também havia trocado fotos com a menina. Desse modo, uma busca foi feita na residência do homem, mas foi determinado que ele não estava envolvido diretamente com os assassinatos. E ainda no mesmo ano, Keegan foi acusado por 30 crimes envolvendo abuso sexual infantil. E por conta disso, ele continua preso até os dias de hoje. Por muito tempo, os investigadores acabaram apostando tudo naquele novo esboço de 2019, que trazia um suspeito visualmente mais jovem. Além disso, diversos rumores vieram se seguindo, muitos envolvendo os próprios familiares das vítimas. No dia 28 de outubro de 2022, após mais de três anos, o departamento de polícia anunciou que uma nova coletiva de imprensa seria feita. Inicialmente, ninguém estava esperançoso. Porém, isso mudou quando rumores se tornaram alarmantes com Kelsey German, irmã de Libri, postando mensagens em sua rede social que apontavam para uma suposta prisão. O público ficou inquieto, até que na segunda-feira do dia 31 de outubro daquele ano, no dia do Halloween, o xerife Toby Lisenby, do lado do superintendente Doug Carter, se apresentaram. Notavelmente, daquela vez, o promotor do condado de Carroll, Nicholas McLellan, estava presente. Assim, em pouco tempo, anunciaram que tinham em mãos uma declaração lacrada e um suspeito sob custódia. Eles então nomearam o principal suspeito de ser o assassino de Abigail Williams e Libri German como se tratando de Richard Allen, de 50 anos. Na coletiva de imprensa, eles informaram que o suspeito estava se declarando inocente das duas acusações de assassinato. No entanto, momentos antes de sua prisão, as autoridades o investigaram profundamente e realizaram buscas em sua casa na cidade de Delphi. Eles focaram principalmente na coleta de evidências de uma fogueira aos fundos da residência. Ao que parece, Richard Allen é morador de Delphi e cometeu os crimes quando tinha por volta dos 44 anos e seguiu sua vida trabalhando em uma farmácia local. Segundo as autoridades, ele tem evitado cooperar com as investigações e, possivelmente, existam mais indivíduos envolvidos nos acontecimentos do crime. Inicialmente, houve muitas dúvidas depois da coletiva de imprensa, até que no final de novembro de 2022, a declaração de Richard Allen foi finalmente liberada por um tribunal do condado. Curiosamente, todos passaram a saber que o suspeito se apresentou à polícia logo depois de cometer os assassinatos. Em 2017, Richard pediu para conversar com os investigadores e disse que havia passado na trilha em que elas estavam. Além disso, ele contou que viu duas garotas com as mesmas características de Abigail e Liberty em uma trilha ao oeste que dava para a ponte, onde o assassino foi filmado. Para que fique claro, Richard contou tudo isso momentos antes da imagem registrada por uma das meninas ser liberada ao público e também antes de seus corpos serem encontrados. Na época, Richard usava um jeans e uma jaqueta escura. Em outras palavras, ele estava usando as mesmas roupas que o suspeito principal do caso. No entanto, de alguma maneira, os investigadores do caso acabaram arquivando seu depoimento e não o consideraram digno de atenção. Segundo a declaração apresentada pela promotoria, foi finalmente revelado que, quando os corpos foram encontrados, junto a eles havia um projétil não disparado de calibre .40. Esse item permaneceu por muito tempo como um grande mistério, até que após a prisão de Richard, a sua casa foi revistada e uma pistola Sig Sauer calibre .40 modelo P226 foi encontrada e conectada ao projétil. Não fica claro como o projétil foi parar ao lado dos corpos das meninas, mas não é algo tão incomum de acabar acontecendo. Foi teorizado que provavelmente Richard tenha utilizado a arma para assustar e intimidar as garotas, enquanto as fazia completar suas exigências. Há quem diga que o projétil em questão poderia estar na câmara e em algum momento ele tenha engatilhado, fazendo com que o projétil fosse expelido para fora da câmara em troca de um novo. Diferentes tipos de eventualidades poderiam ter acontecido, mas diante ao silêncio de Richard, fica difícil deduzirmos qual é o mais provável. Ainda hoje nenhuma informação sobre o assassinato foi revelada e tudo o que os investigadores costumavam dizer era de que o crime havia sido cruel e sádico. Talvez ele tenha de fato utilizado a arma, ao ponto de ter esquecido do projétil expelido, mas ninguém nunca relatou sons de disparos na região. Além de que talvez Richard possa ter tentado atirar, mas sua arma emperrou, o fazendo utilizar de outros meios. Posteriormente foi dito que na casa do suspeito a polícia focou em apreender a arma e algumas facas, nos levando a crer se ele não tenha utilizado de uma arma branca para retomar o controle da situação. Atualmente foi revelado que uma testemunha ocular relatou ter visto um homem com a mesma descrição de Richard saindo da região por volta das 4 da tarde, cerca de 2 horas após a chegada das meninas. É dito que a testemunha notou que suas roupas eram uma jaqueta jeans azul e elas pareciam sujas de lama ou sangue. Em seu ponto de vista, parecia que ele havia se envolvido em alguma briga. Agora, você se lembra do veículo que os investigadores disseram estar procurando em 2019? Bem, isso se deu depois que uma outra testemunha alegou ter visto um veículo estacionado na região de maneira suspeita. E após descrevê-lo, as autoridades compararam com um dos veículos que Richard possuía em 2017. Além disso, outros três adolescentes testemunharam alegando que caminhavam próximo da trilha quando viram um homem parecido com o suspeito. E eles até descreveram o sujeito como meio assustador. Conforme essas informações foram liberadas, as quais vale dizer que a polícia foi corajosa em assumir o erro, não garantiram a ausência de críticas. Afinal, Richard Allen fez exatamente o que muitos assassinos costumam fazer. Ele queria participar diretamente das investigações. No entanto, ele claramente não sabia que tinha sido filmado. Mas, de qualquer maneira, como que os investigadores do caso acabaram esquecendo de um depoimento tão controverso como o de Richard? Se pensarmos no contexto da época, estamos falando de uma cidade de pouco menos de 3 mil habitantes, ou seja, o grupo de suspeitos sempre foi relativamente pequeno. Ao longo de cinco anos, ninguém pareceu ter notado a presença de Richard Allen no meio dos arquivos do caso. Além disso, ele poderia ter facilmente cometido outros crimes parecidos, mas talvez, por sorte, não tenha feito. Diversos profissionais aposentados e até mesmo não aposentados optaram por criticar diretamente o FBI. Entretanto, fica claro que muito antes deles participarem das investigações, quem tinha os registros oficiais de cada depoimento e pistas era o departamento de polícia local, que precisou de mais de dois anos para encherem o peito e falarem que estavam indo em uma direção, como foi feito em 2019. Talvez lá, eles já sabiam da existência de Richard Allen e esperavam que ele se entregasse por conta própria. Vale ressaltar que, entre todas as testemunhas consideradas como importantes e entre todos os depoimentos, apenas o dele botava um homem no local do crime. Você consegue entender? Richard Allen sempre foi a única pessoa do gênero masculino conectado diretamente ao local, mas, de alguma maneira, o seu depoimento acabou sendo esquecido entre os registros. Foi revelado que ele só foi localizado quando os investigadores retornaram nesses registros antigos, mas optaram em examinar as pequenas dicas, onde então viram as informações dadas pelo sujeito. Assim, como um quebra-cabeça, as espécies se encaixaram, e a verdade ficou evidente. Por um longo e cinco anos, a identidade do assassino permaneceu entre os registros de pistas antigas, em meio a várias outras, apenas esperando para ser descoberto. De fato, embora seja desconcertante narrar uma história como essa, devemos ter em mente que investigar um homicídio não é um trabalho fácil, e nunca será. Por mais que existam diferentes tipos de tecnologias que influenciam no sucesso de uma investigação, nada disso tem diminuído o número de casos arquivados. De qualquer maneira, no fim das contas, Richard foi pego, mas ele teve cinco anos a mais em sua vida, diferente de Abigail Williams e Liberty German. Se pensarmos bem, Richard poderia ter utilizado desse pequeno espaço de tempo para se livrar de todas as poucas evidências que o conectavam ao crime. Desse modo, mesmo se algum dia se tornasse um suspeito em potencial, a ausência de pistas importantes como a arma e facas poderiam garantir a vitória em seu julgamento. Mas, muito pelo contrário, Richard continuou sua vida e manteve os itens que lembrava do terrível crime que havia cometido. Durante todo aquele tempo, chega a ser impensável as vezes que ele assistiu às coletivas de imprensa, às matérias sobre o crime e às diferentes formas que conversou sobre o ocorrido com alguém. Ninguém jamais suspeitou do seu envolvimento naquele terrível dia. Richard apenas escapou pelas rachaduras de uma investigação que muitas vezes parecia promissora. Algo que demonstra o seu nível de maldade é uma foto encontrada pela polícia, onde é visto o esboço compartilhado pelas autoridades na parede da residência de Richard. Mas isso tudo se torna pior quando a própria promotoria do condado de Carroll alega acreditar que existam mais pessoas envolvidas no duplo assassinato. Ou seja, talvez havia mais pessoas que sabiam, mas em nenhum momento houve remorso ou culpa pelo ato. Isso nos leva a pensar o motivo para essa crença da promotoria. Teria sido o crime brutal demais para uma única pessoa? Não nos cabe imaginar o que pode ter acontecido com aquelas meninas, mas infelizmente isso se prova uma tarefa difícil. De qualquer maneira, ainda há muita dúvida sobre o porquê de Richard Allen ter ido fazer aquela trilha. Vale ressaltar que ele estava armado, como se esperasse pelas garotinhas. Isso tem gerado especulações sobre os reais acontecimentos que favoreceram para que esse crime terrível acontecesse. Depois que Richard foi preso, os seus advogados reclamaram sobre a forma como ele está sendo tratado pelas autoridades. Há alegações de que Richard está sendo tratado como um prisioneiro de guerra. Além disso, o seu advogado descreveu o sujeito como um homem que está nitidamente sofrendo de algum tipo de sintonia de um episódio psicótico ou esquizofrênico. As reclamações quanto aos cuidados do criminoso têm se estendido de janeiro até abril de 2023, e novas fotos mostram que Richard tem tido sua aparência completamente transformada devido a sua vida na prisão. Richard Allen compareceu no tribunal do condado de Carroll pela primeira vez em janeiro de 2023, onde enfrentou as acusações dos assassinatos de Libri German e Abigail Williams, mortas em 2017. Ele surgiu vestindo um macacão amarelo e um colete protetor. Já dentro do tribunal, Richard apenas mudou a sua conduta quando viu sua esposa e filha entrando no tribunal. Ele então murmurou que as amava. Richard estava aguardando pelo julgamento quando, no dia 3 de abril, fez uma ligação para sua esposa, onde confessou os assassinatos três vezes. Em resposta, a mulher desligou o telefone. Atualmente, enquanto esse episódio está sendo escrito e posteriormente gravado, o julgamento de Richard Allen está marcado para o dia 8 de janeiro de 2024, porém pode estar sujeito a mudanças. Para concluir, podemos dizer que a promotoria possui em mãos a descrição de várias testemunhas, a filmagem e o áudio do celular de uma das vítimas, as evidências circunstanciais e principalmente Richard Allen se colocando na cena do crime. Em outras palavras, tudo aponta para um julgamento que terminará com a sua condenação e justiça para Abigail Williams e Libri German. Obrigado.